O Whitney Houston foi uma das maiores cantoras do mundo de todos os tempos. O Whitney Elizabeth Houston nasceu em 9 de agosto de 1963 em New York, Nova Jersey, Estados Unidos. Aos 11 anos de idade, ela começou a cantar no coral gospel da Igreja Batista, onde sua família congregava. Apesar de ser de família evangélica, ela se formou numa escola católica. Aos 15 anos, ela já era backing vocal da sua mãe, que é cantora de soul music e gospel. Ainda aos 15 anos, ela gravou um dueto com o famoso cantor e compositor Michael Zagan. Aos 17, ela já começou a trabalhar como modelo, aparecendo em várias capas de revistas. Em 1983, ela assinou o contrato com a gravadora Arista Records, depois de ser descoberta cantando no Amboate em Nova York. Em 1984, ela fez um dueto com o cantor Ted Pendergrass. Aí já era o começo da fama. Sua fama cresceu ainda mais quando ela apareceu numa novela. Em 1985, ela lançou seu primeiro álbum, que foi um tremendo sucesso. Vendeu 25 milhões de discos e ela ganhou seu primeiro Grammy. E aqui estão alguns hits do primeiro álbum. O segundo álbum foi lançado em 1987 e foi considerado pela crítica melhor ainda que o primeiro. Teve sete singles que ficaram em primeiro lugar, quebrando os recordes dos Beatles e Bee Gees. Eu separei alguns. Em 1992, ela fez seu primeiro filme que foi um estrondoso sucesso no mundo inteiro, o Guarda Costas. E a música tema do filme a consagrou de vez. Muitos pensam que a música foi feita para o filme. Mas, na verdade, ela é uma regravação da cantora Dolly Parton, de 1974. Outras músicas do filme também fizeram sucesso. O álbum do filme vendeu cerca de 40 milhões de cópias em todo o mundo. Em 1998, ela gravou um dueto com a Mariah Carey para a trilha sonora do filme de desenho animado O Príncipe do Egito. Mesmo com o sucesso mundial, muitos críticos não gostaram da música. Mesmo assim, a música acabou ganhando o Oscar. Em 22 anos de carreira, ela lançou 15 álbuns e vendeu cerca de 245 milhões de cópias em todo o mundo. Também ganhou mais de 400 prêmios, sendo a cantora mais premiada da história, entrando para o Guinness Book. Como atriz, ela fez cinco filmes. E aqui estão alguns dos seus maiores sucessos. Eu olhando para você, eu olhando. Às vezes você vai lá, às vezes você vai chorar. Ele meia, ele meia, ele meia, ele meia, ele meia, ele meia, ele meia. Em 1992, após quatro anos de namoro, ela se casou com o cantor Bob Brown. No ano seguinte, nasceu a única filha do casal, Bob e Cristina Houston Brown. Durante 14 anos de casamento, houveram muitas brigas, traições, agressões, humilhações e muitas drogas. Não aguentando mais aquela situação, ela pediu o divórcio e saiu de casa com a filha. E mais tarde, conseguiu a guarda da filha na justiça. Bob seguiu os passos da mãe do início ao fim. Na música... E assim como a mãe, também foi atriz, fez filmes e séries. E numa triste coincidência, até a situação da morte das duas foi parecida. Em janeiro de 2015, ela foi encontrada desacordada pelo namorado e um amigo, numa banheira em sua casa em Atlanta, Geórgia. Imediatamente foi socorrida, mas ficou quase seis meses em coma induzido. E no dia 26 de julho de 2015, seu corpo não resistiu mais. E ela teve falência múltipla de órgãos. Segundo a autópsia, a causa da morte foi afogamento acidental devido a overdose de álcool e drogas. E segundo notícias na época, os motivos que a levavam a beber e se drogar seria a depressão pela perda da mãe e problemas conjugais. E segundo os laudos, a morte foi um acidente e ela não tinha a intenção de tirar sua vida. Bob e Christina Brown tinha apenas 22 anos. Nick Gordon era filho adotivo de Whitney Houston e depois da morte da cantora, ele e a Bob e Christina formalizaram o relacionamento. Na época, ele foi considerado responsável pela morte da namorada. Supostamente, foi ele quem forneceu o coquetel de drogas para ela. Ele morreu em janeiro de 2020, aos 30 anos, aparentemente por uma overdose. Segundo as entrevistas e documentários, o Whitney começou a fumar aos 10 anos de idade. A partir dos 14 anos, ela passou a consumir álcool e drogas mais pesadas. E assim foi até o fim dos seus dias. Segundo seu ex-marido, até no dia do casamento, ele a flagrou usando drogas minutos antes da cerimônia. O seu irmão Michael Houston disse em uma entrevista que se sentia extremamente culpado pela morte da irmã, pois foi por influência dele que ela começou a fumar. O Whitney usava as drogas para tentar amenizar suas dores com problemas familiares, conjugais e a pressão da fama. Tudo isso lhe causava uma forte depressão e ela não estava mais conseguindo suportar. Mesmo assim, por estar magra e com aparência debilitada, ela não aceitava quando alguém dizia que ela estava doente. E até se irritava quando alguém tocava no assunto em entrevistas. Poucos dias antes da sua morte, Whitney tentou se firmar na sua igreja de infância e passou a fazer tratamentos psiquiátricos. Ela dizia que quando orava, seus pensamentos de suicídio e desejo por álcool e drogas, iam embora, mas logo depois retornavam. Em 11 de fevereiro de 2012, Whitney foi encontrada morta na banheira do quarto de um hotel em Beverly Hills. Segundo os peritos, havia indícios de uma cardiopatia e vestígios de uso de cocaína. Ou seja, devido ao seu estado, ela se afogou na banheira. Whitney tinha apenas 48 anos de idade. E este foi um pequeno resumo da história de uma das maiores cantoras de todos os tempos. E assim foi a vida de Whitney Houston. E este foi um pequeno resumo da história de uma das maiores cantoras de todos os tempos.